Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Avião Baleia Beluga chega a Fortaleza em primeiro pouso da aeronave na América Latina. O avião tem um formato exótico, similar a uma baleia beluga, também conhecida por baleia branca. A aeronave realizará pernoite na capital cearense antes de seguir para São Paulo. O avião cargueiro Airbus Beluga Street, conhecido como avião, baleia, chegará à Fortaleza em seu primeiro pouso na América Latina. A chegada da aeronave está prevista para as 16 horas e 10 deste sábado dia, 23, no aeroporto de Fortaleza. O avião é conhecido pelo seu formato exótico, que se assemelha a uma baleia beluga, também conhecida por baleia branca. Da capital cearense, o avião segue rumo ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, SP, após realizar pernoite. O Beluga Street segue ao estado paulista às 10 horas e 30 deste domingo dia, 24. A aeronave passará por Fortaleza novamente após sair do aeroporto de Viracopos na segunda-feira dia, 25. O pouso ocorre às 19 horas e 55 da segunda-feira, 25, e a aeronave decola rumo ao aeroporto internacional de Dakar, no Senegal, às 12 horas e 30 da terça-feira dia, 26. Segundo a Fraporte, administradora do aeroporto de Fortaleza, interessados em avistar ou fotografar o avião baleia, poderão fazê-lo apenas no lado externo do aeroporto, em área pública. O avião ficará estacionado no pátio próximo ao terminal de cargas internacional. Conforme o site da Airbus, a aeronave tem 56,16 metros de comprimento, com 17,25 metros de altura e 44,84 metros de abertura de asa. A aeronave tem carga útil máxima de 40 toneladas, com alcance máximo 1.650 quilômetros, quilômetros, a depender da quantidade de combustível e da carga. A empresa indicou que a aeronave está disponível para companhias de frete como um meio para transporte de cargas de maiores dimensões, tendo um dos bagageiros de maior volume entre aviões civis ou militares atualmente. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.